Aí pessoal, beleza? Antes de mais nada eu quero frisar aí que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa farmacêutica, tá? Nenhum laboratório. E apenas um informativo aí pro pessoal. Eu tenho muita espinha, tá? Eu tenho muita espinha e não é sempre que aparece, mas quando aparece, aparece tudo de uma vez e fica bem feio. Antigamente eu usava nebacetim, né? Não é propriamente pra espinha, mas me servia. Aí passou a não fazer mais efeito. Então eu fui atrás de alguma coisa que resolvesse o meu problema, né? Então eu fui atrás do Acnase, que é mais famoso e tudo. Aí eu fui ver o preço, né? Trinta reais uma bisnaguinha igual a essa aqui mais ou menos, né? Trinta reais. Aí eu falei, poxa, trinta reais? Aí eu falei, vou fazer uma pesquisa antes, né? Então o farmacêutico me sugeriu essa aqui, ó. É, tá? É uma pomada, tá? Com a mesma composição do Acnase. Vocês podem comparar, a câmera tá desfocando um pouquinho aqui. Eu mudei de posição. Tá vendo? É a mesma composição, tá? E essa pomada aqui, para mim pelo menos, foi de grande eficácia. Eu passei, antes de dormir, né? Acordar, a maioria das espinhas já estavam secas, já. E teve um grande resultado. Então eu recomendo aí pra vocês essa pomada aqui. Eu não falei do preço dela, né? A Acnase tava trinta reais. Essa pomada aqui tava doze. Uma grande diferença pra mesma composição. E acredito o mesmo efeito, que eu nunca usei a Acnase. Mas essa aqui resolveu o meu problema, tá? Eu acredito que o Acnase seja mais caro por conta da propaganda e tal, né? Então eles têm que embutir o preço de toda essa publicidade no preço do produto, né? E, às vezes, nem tudo que é caro é o melhor, né? Às vezes, a gente paga em um produto mais barato e tem o mesmo efeito, mesma qualidade, né? Eu acredito que um produto farmacêutico, regulamentado tudo certinho, não seja ruim com a mesma composição, né? Pelo menos eu acredito nisso. Fica aí a dica, pessoal.